Amigos do portal J124H, bom dia! Manhã do dia 26 de maio, é isso! Porque o fora do horário, mas estamos aqui! É o corre-corre da vida, né? Olha, existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Eu me lembro, no tempo de moleque, na sala de aula, o professor saudoso, maestro Luiz Santos, e, por sinal, meu tio, a maior honra de ser sobrante dessa saudosa autoridade, ele falando da comunicação e da expressão. Aí, ele usou como exemplo a frase, a Maria vai se casar. Aí, ele disse assim, a Maria vai se casar. Aí, a senhora disse, a Maria vai se casar. Aí, depois, ele disse, a Maria vai se casar. Então, nessas três expressões, você percebe a enorme diferença. Passando para o nosso assunto diário, que, por enquanto, não dá para fugir dele, o velho coronavírus, eu tenho percebido que a maioria das matérias relacionadas ao coronavírus valoriza sempre o lado ruim. Por exemplo, o boletim e tal. A gente procura colocar assim, Floriano tem tantos casos descartados, que é a maneira mais suave. Mas, a gente percebe nos, por exemplo, Secretaria de Saúde, né, estadual. Morreram tantos no Piauí. Ou seja, é a mesma notícia. Mas, eu me refiro à maneira de botar como destaque o lado pior da coisa. Aí, você pode dizer assim, ah, mas isso é irrelevante. Seria se todo mundo lesse tudo. Mas, a maioria de nós vai só para a manchete. Se a gente coloca, no Piauí, 5.800 casos foram descartados. É uma coisa. Mas, se você coloca assim, no Piauí morreram 180. Aí, você desiste. Você sai falando a quantidade que morreu. E, não, agradecendo a quantidade que foi descartada. Quando eu digo isso, é porque a vida inteira houve uma certa dúvida em relação aos números, né. Você sabe disso. Recentemente, a gente publicou aí um vídeo de um comerciante injuriado porque atestaram o pai dele com Covid e ele se imou a dizer que não. Antes de um, há três dias, eu fiz uma matéria sobre uma pessoa que foi diagnosticada com a morte com Covid. Caíram de pau aí, né. Em cima de mim, né. E ontem... Ontem... Se eu for narrar outros fatos, teve o caso do vereador... Não, 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 teve tanta coisa, né. Agora, ontem, eu fui conversar com o engenheiro Anderson, Fábio, porque uma equipe de Teresina, pelo menos, suponho que seja Teresina, né, Instituto de Pesquisa Floriano, não tem. Fazendo esse teste rápido, fez o teste rápido nos pais dele, deu resultado positivo, disse lá que o resultado foi positivo, a família se apavorou, isso foi na manhã de sábado, e a família passou apavorada no dia de sábado, no dia de domingo, e na segunda-feira, fez o teste na Clinicó, e o resultado deu negativo. Agora, a pergunta que eu faço, esses números dos pais dele foram computados nos boletins? Esses números fazem parte desses que nos espantam, que nos assustam, que nos preocupam? Acho que é bom dar uma revisada aí nessa matemática, né, em relação ao caso de ontem, eu até estive conversando à distância com o Dr. Justino, né, e também com amigos aí da Prefeitura, falando sobre esse episódio, e hoje, durante o dia, a gente vai ver se esclarece esse direto da dúvida, né, para saber realmente o que está acontecendo em relação a esses números, a essa equipe de teste rápido, a eficácia dela, se esses números vão para as estatísticas, enfim, uma série de dúvidas que ainda hoje pairam quando o assunto é coronavírus. Mas, independente das dúvidas, fica aqui o convite, se existem várias maneiras de dizer a mesma coisa, vamos procurar a maneira mais suave, a maneira menos apavorante. Bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Pronto, Rogério Souza está dizendo que há muita subnotificação. Isso é verdade. Isso é preocupante, né? É a chamada subnotificação. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você.